Olha aí pessoal, vamos ver agora o caso da nossa querida leitora Maria Ariana que diz o seguinte João Bidu namora um homem casado há seis anos e descobri que ele tem outra namorada além de mim Mas que safado, hein Maria? Ele não me deixa por ela, mas diz que não tem mais nada com ela O que ela liga pra ele o tempo todo, né? Mas que ele não atende Eles namoraram dois anos, sem que eu soubesse O que eu devo fazer, João? Estou muito cansada, né? Não sei se deixo ele todinho para ela ou se eu insisto um pouquinho mais Amo esse homem, mas estou exausta É, Maria, a coisa não é fácil não, né? Antes, porém, vou dar uma boa notícia pra você, aliás, boas notícias No site donacoro.com.br você compra batons a partir de R$ 6,90 Esmaltes a partir de R$ 2,69 E o esmalte da Anitta por apenas R$ 5,79 Site seguro, sem problema Donacor.com.br Ô Maria, eu não sei até quando você deve confiar nesse cara, né? Ele já pisou na bola, mentiu Você descobriu que ele realmente continuava com a outra Quer dizer, é casado, namorava você, tinha uma outra namorada Sinceramente, só se você estiver afim de sexo, de curtição Se quiser uma relação mais consolidada, mais firme, encorpada, pensando em alguma coisa Claro que você deve aproveitar e dar um pontapé na bunda dele, certo? Até porque ele é casado Eu acho que está na hora de você definir o que você quer para o seu futuro O que você quer para a sua vida E se ele, além de casado, ainda tem outra namorada Eu acho que não te serve de jeito nenhum Tá certo, minha querida? É isso aí, né? Se você tem alguma dúvida É só enviar pelo formulário JB Responde no meu site Aproveite também para fazer o seu mapa astral E assinar o conteúdo exclusivo de Horóscopo, valeu? Um abraço, um beijo, boa sorte pra você!